Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir seu like, porque é muito importante pra essa nova série continuar aqui no canal, beleza? Então ó, só vai ter o segundo episódio quando esse episódio aqui, galerinha, bater 3 mil likes, beleza? Então, deixa o seu like e se inscreve aí no canal, beleza? E se esse vídeo aqui, galerinha, bater os 3 mil likes hoje ainda, hoje é 5 e meia da tarde e vamos ter um episódio de Pokémon O Filme, beleza? Então ó, deixa o seu like e se você acha que é difícil de bater essa meta, manda pro seu amigo, ó. Se você mandar pra mais amigos, mais pessoas vão ver o vídeo, beleza? Então eu quero que você comente aqui embaixo o que você quer um episódio de Pokémon O Filme hoje, beleza? Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fica com o vídeo, galera, que vai ser bem legal essa série. Galerinha, hoje a gente tá aqui pra começar uma série bem legal, que vai ser uma série de Pokémon nova, só que tem uma coisa diferente. Hoje, galera, a gente tá na primeira versão do Pokémon, sim, cara! A primeira versão do Pokémon que já teve no Minecraft. E é por que isso, galerinha? Porque a cada 3 episódios, a gente vai subir uma versão, entendeu? Então a gente vai continuar com os mesmos Pokémon, a gente vai continuar com os mesmos itens, a gente só vai subir uma, digamos assim, uma atualização do Pokémon. E eu quero fazer essa série até chegar nos dias de hoje, entendeu? Porque eu quero mostrar pra vocês a evolução que o mod do Pixelmon teve. Eu sei que muitos de vocês não jogaram essa versão, mas muito tempo atrás eu já joguei essa versão, cara, por incrível que pareça. E olha como era o Charmander, galerinha, sim! Esse é o Charmander! Vocês que veem o Charmander todo bonitinho, todo, tipo, redondinho hoje, super bonito, não imaginam que o Charmander já foi isso daqui. E olha isso, velho! E é por isso que eu quero ver essa série com vocês, galera, que eu acho que vai ser muito legal. Pra vocês terem uma noção, eu nem consigo hostear pro Trevinho nessa versão. Olha isso, eu tô na minha conta do Minecraft, só que eu nem tenho skin, pra vocês terem uma noção. Mano, isso é muito bizarro, cara! Então tá, ó, eu vou começar, galerinha, porque a gente tem 3 episódios, né? 2, 3 episódios a cada geração, a cada atualização. Então eu vou começar pegando madeira, porque independente de tudo, isso também é Minecraft, né? Então eu tenho que pegar madeira. Olha a Ekans como era! Que legal, velho! Sério, isso é muito legal pra ver a evolução dos Pokémon. Nessa geração aqui, galera, na hora que você vai pegar o seu Pokémon inicial, nem tem a fotinha deles, é só o nome, tá ligado? Que, se eu não me engano, é Charmander, Squirtle e Bulbasauro, e também nessa versão tem a Eevee, meu. Eu nunca vi uma versão, tipo, que tinha a Eevee, eu não entendi também, tá ligado? Mas eu achei diferente, eu achei legal, olha o Pidgey. Ah, o Pidgey não era feio não, era bonitinho. Nossa, gostei, gostei, gostei. Ou o Vulpix, vamos ver a Vulpix, o Vulpix, vamos ver. Ah, ele parece um lobinho do Minecraft? Parece, mas tá da hora também, ó. Dodu, ai, aqueles ali são uns NPCs, né, que tem no coisa. E pera, é impressão minha? Ou você é Shine? Pera, eu não sei. Olha a animação, olha a animação que eu era da Pokébola, galera, e olha isso, olha isso, a Pokébola era toda quadradinha. Será que ele é Shine, esse Dodu? O nomezinho dele tava em azul pra mim, eu não tô ficando louco, né? Beleza, capturei. Será que ele é Shine? Vamos ver. Eita. Onde eu vejo se ele é Shine ou não é? Nessa versão eu não sei. Deixa eu vir aqui pra baixo na minha coisa. Ah, não, agora o nome dele tá normal. O nome dele tava em azul, sim. Eu não tô ficando louco. Eu não tô ficando louco, não é possível. Caraca, eu gastei uma Ultra Ball nele. Beleza? Vamos pegar aqui essas Apricorns. Porque desde as primeiras gerações, galerinha, sempre foi fazer Pokébola com Apricorn, beleza? Então, ó, é sempre nessa maneira. Ó, Ratatá. Deixa eu ver, Ratatá, como era. Eu não lembro, eu não lembro. Vem cá, Ratatá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu ver você, Ratatá. E, ó, olha os NPCs, cara. Ô, fala pra você que eu acho que eu preferiria os NPCs dessa versão. De verdade. Olha que bonitinho que era. Caramba, só a boca dele que não tá aquelas coisas, né? Mas, mano, era muito mais da horinha, eu acho. Não sei, não sei. Posso tá me equivocando? Posso, mas eu gostei. Tá, eu vou ali pegar um pouquinho de pedra já pra começar. Isso aqui é um Graveler? É um Graveler? Caraca, é um Graveler mesmo. Caraca. Tá, deixa eu pegar aqui, então. Nossa Senhora, eu não tenho nenhum... O Sprint do Minecraft, sabe, galerinha? Que você consegue dar dois pulos, sabe? Dois negócios de uma vez. Eu não tenho. Não tenho, simplesmente não tenho. Meu Deus, calma. Beleza. Ó, não tenho, não tenho velocidade, não tenho Sprint. Ai, meu Deus, que agonia. Tá, belezinha. Vamos pegar aqui, só pra fazer umas ferramentas básicas. Não vou fazer espada, porque eu acho... Não tenho certeza, mas eu acho que não spawn na mob aqui nessa versão do Pixelmon. Eu acho, mas eu vou fazer só por garantir. Só por garantir, porque eu não quero nenhum Creeper explodindo eu por trás. Eu não quero nada, eu não quero nada, 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 nada. Vou fazer aqui, ó, beleza. E vou fazer aqui também um machadinho. Beleza. Show! Show! Eu vou pegar aqui a minha crafting table e vou sair em busca. Meu, tenho que lembrar que eu tenho só dois, três episódios pra cada Pokémon, né? E eu, pra cada... Pra cada atualização. E por enquanto, eu tô com dois Pokémon. Caraca, velho. Isso vai ser bem ruim pra mim. Deixa eu ver o negócio, na verdade. Vamos ver aqui, ó. Nossa, é horrível. É horrível as naturizes desse meu Pokémon. Oh, não tem que tá cruel. Será que nessa versão aqui funciona tipo o Pokécube, galerinha? E quanto mais longe do spawn você tiver, maior chance de spawnar Pokémon. Pera, Lunatone? Por que que tem um Lunatone aqui? Eu achei que só tinha a primeira geração. Caraca. Ai, não, 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 Matioque. Não, sai, vai, vai, vai. Ah, beleza. Agora os meus dois Pokémons estão derrotados. Obrigado, Matioque. Muito obrigado. Eu acho que essa daqui que é a versão... A primeira versão que tinha na internet. Não é só a primeira geração, não, galerinha. Porque eu tô vendo alguns Pokémons que, tipo assim, são de outras gerações também. Faz sentido. Então, não é só canto, não. Eu acho que deve ter, sei lá, até a segunda região, no máximo, assim, entendeu? Mas quando eu ia escolher o meu Pokémon inicial, não tinha pra escolher Pokémon da segunda geração. Então é por... Nossa, então agora eu tô muito em dúvida. Nossa, tá bagunçando toda a minha cabeça. Caraca, velho. Eu não sei. Não sei. Só vou jogar, vai. Só vou jogar. Vou parar de falar. Que, meu Deus do céu. Cara, eu não tô achando nenhum Pokémon que eu queira capturar. Que eu falo, nossa, esse Pokémon pode vir pro meu time, viu? Nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Eu acho que o máximo que vai ter aqui é um Charmander no meu time. Caraca. Ali em cima é uma abóbora. Não, juro. O spawn de Pokémon aqui nesse mod não é aquelas coisas. Eu vou tentar dar um Poké Hill. Mas eu acho que nem deve ter esse comando. Não tem um comando. Caraca, velho. Não é possível. Olha lá, Hitmonchan. Hitmonchan, legal já. Hitmonchan já é legal. Já é um Pokémon um pouquinho mais da hora. Vamos ver se... Ixi, não peguei. Não peguei. Calma. Calma, vou tentar jogar outra. Outra ball. Vem. Ô, Hitmonchan. Calma. Calma. Calma, meu filho. Calma. Não precisa vir pra agressão, não. Só quero capturar você. Só porque você não tá vindo, você vai entrar numa Pokébola normal também. Eu tentei tirar uma... Outra ball. Tentei tirar uma outra ball pra você ficar confortável e tudo mais. Mas não. Você tá de sacanagem com a minha cara, né, Hitmonchan? Você tá de brincadeira com a minha cara. Tá de sacanagem que ele não vai entrar, né? Ele é um Hitmonchan. Vou tacar dentro de bola. Eu sei que tá de dia, mas vai que, né? Vai que entra. Vai que entra. Não quero mais. Não quero mais. Desisti de você. Desisti. Eu gastei quase todas as minhas Ultra Balls nesse Hitmonchan. Quase todas as minhas Pokébolas. E ele não entrou. Tá de sacanagem com a minha cara. Não. Não. Deixa... Opa. Parece que tem lava aqui perto. Ó. Tem um Namel ali. Uma Ripe. Caraca. Que bonitinho que era uma Ripe. Que bonitinho. Calma. Vulpix. Ai, meu. Eu não vou achar sério que eu vou ficar o primeiro episódio. E eu só vou pegar um Dodu. Ó. Tem um Meow. Mas eu não quero um Meow. O que que é? É um Voltorb. Tá. Também não quero um Voltorb. Ah, não. O que Pokémon que é esse? Um Widow. Será que eu pego um Tangela? Será? Olha. Eu vou dar uma voltinha nesse Pântano. Só pra ver o que que tem. Isso daqui não tem nada? Não. Só pra ver o que tem. Porque, meu. Eu não consigo capturar nada. Apenas. Apenas um Dodu. Ah. Eu tô bem triste. De verdade. Ah. Tem um Hypno aqui. O Hypno tá igualzinho como tá no mod hoje, né? Será que ele entra? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai, Hypno. Vai, Hypno. Bem pra o time. Bem pra o time. Nossa. Eu vou jogar do asquebol, né? É verdade. Entrou? Entrou? Ficou? Uh. Claro que não ficou, né, Hypno. Claro que não ficou. Vai. Vai. Vai ficar? Vai ficar? Vai ficar? Ficou? Ficou? Beleza. Capturamos o Hypno. E aqui já começou a ter... Olha. Eu tô achando, galerinha, que é tipo... Ó. Ó, o nick dele também tá vermelho. Não é porque ele é Shine. Eu não vou cair nessa de novo. Eu não vou cair nessa de novo. De tentar capturar ele só porque ele é Shine. E ele não é Shine, na verdade. Ó, vou capturar essa Rapidash. Porque ela também tá no level alto, galerinha. Ixi, não vai dar não, hein? Vai dar não, vai dar não, vai dar não. Ó, o Electrabust também tá bem parecido com as últimas versões, né? E ele tá batalhando contra quem? Aquele do Thrill. Do Thrill. Caraca, velho. Eu queria pegar só mais um Pokémon, só pra finalizar. Só pra finalizar. Só, 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 só. Bom, eu vou pegar essa Apricorne aqui. Só por pegar mesmo. Pra mim ter bastante Apricorne. Beleza. Será que eu pego esse Electrabust? Vou tentar capturar você. Vou tentar. Vou tentar. É bom você ficar, né? Vamos ver. Vamos ver. Ixi. Vou dar run. Mano, parece que nessas versões não tinha a opção dar run nas batalhas Pokémon. Demora demais pra dar run. Eu acho que não tinha essa, tipo, programada ainda, sabe? Ó lá. Não vai. Simplesmente não vai. Vai, vem. Vem, 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 vem. Ih, 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 ih. Ah, não. Vem, Electrabust. Meu Deus, cara. Vai, vai. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Amiga. Vai. Ficou. Beleza. Capturamos. Caraca, mano. Sério. Era bem mais, tipo, difícil de jogar, hein, galerinha. Então, meu, eu conto com o like de vocês aqui embaixo, beleza? Pra essa série continuar, porque eu quero muito ver todas as evoluções do Pixel Moon, galerinha. Então, daqui três episódios, a gente vai trocar a versão e vamos dar uma atualizada, beleza? Então, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo, galerinha. Fui.